O melhor, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar todo mundo aqui, estamos ao vivo aqui na TV Sensação Vamos fazer uma salva de palmas para o nosso Wilker, o nosso Balão, vamos lá todo mundo Esse cara que acabou nos deixando, hoje certamente ele estaria com a gente aqui à beira da 42 Vai com Deus Balão Deixa comida, a bola já está rolando, começa Real vs Real, Real Green Sport vs Real Sensação Semifinal, primeiro jogo desse grande duelo, segundo jogo do dia Aí o Violinha, habilidoso, tocou, não consegue dominar, agora dá a chance do contra-ataque, está sozinho Agora sim aparece o segundo jogador, fez a tabela na chance do gol Gol, gol Aí você já sabe torcedor, aí você já sabe Não deu, camisa número 77, abre o placar do duelo da decisão do grande duelo entre Real Sensação e Real Green Um para o Real Sensação, zero para o Real Green Você não pode desacreditar não, você está dormindo de repente É isso aí, vem chegando na equipe do Real Sensação Defendeu o Maranhão E ficou na bronca ali, hein Segue na narração, o maior talento da narração esportiva de senador Canedo Rony Anjos Show de bola, show de bola O Didi entrou no lugar do Violinha Então portanto, mexeu aqui o treinador Elvis Do Real Green, né, tentando empatar o jogo Até mesmo virar aqui agora no segundo tempo Portanto, Neto e o Didi aí Aí o Lidomar tentou o passe Recebeu, olha o chute no travessão Que isso, garoto E vem a equipe do Real Sensação É lateral, na frente Avança o Ninho, vai tentar chegar Chega Maranhão Se atira na bola E joga essa bola pela linha de fundo É escanteio a favor da equipe do Real Green A equipe do Real Green tenta o chute A bola bate na defesa Voltou Tenta a fita Preferiu o passe É um toque de cabeça Na trave Que isso Essa bola tá teimando pra não entrar É a segunda da equipe do Real Green na trave Chega o Maranhão afastando Agora o jogo começa a esquentar Começa a pegar fogo É lá e cá Vem a equipe do Real Sensação Tentou dar uma caneta Que isso, garoto Chamou pro baile Raio Ninil Deu o passe Recebeu ali o camisa número 11 da equipe Sangue novo Fintou bem a marcação Pode pintar um golaço Errou o passe Bola atrás com o goleiro Júnior Vai trabalhando a posse de bola A equipe do Real Sensação Errou o passe Olha a chegada Gol Do Real Green Aí você já sabe Torcedor de verde Aí você já sabe Empata o jogo Empata a decisão Sabe o nome da fera? Arthur Camisa número 9 Tudo igual na decisão E aqui na 42 Nesse Green de campeonato Tá assim ó Um Real Sensação Um também Real Green E o jogo Não vai ficar 1x1 não Viu Raul? Tá cravando de novo Marcelinho É, não vai não O jogo tá bem disputado Traz o domínio ali O camisa 17 Moranga Tenta avançar ali Com a camisa Com a camisa 16 ali Cruzamento Toque de cabeça Não é possível Gol É gol Que felicidade É gol O Real Green Sensacional Que jogo é esse Vira, vira, virou Vira o jogo O que que é isso? E vem aqui Que é o sensação Murilo Domina ali Toca para o Felipe Felipe vai na disputa Chega a marcação sobre ele Jogo disputado A bola vai saindo A bola é E no momento Capita É E a gente corre aqui Final De jogo Legal isso Vitória sensacional Do Real Green De virada Legal isso Dois para o Real Green Um para o Real Sensação Ronaldo é contigo É amigão É amigão E aí